Tá com saudade de mim, que a gente não se vê mó tempão Mas se pá também tô com saudade, só que não, só que não Só te chamo quando tô afim, você fica criando ilusão Tá querendo virar meu mozão, só que não Se apegou porque quis, não bota a culpa em mim Se tá sofrendo é porque você escolheu assim Solteiro eu sou mais feliz, já sofri demais e aprendi Já te deixei bem claro, mas você prefere insistir Mó trouxa, não nega Mó trouxa, não nega Ela tá comendo na minha mão, eu tô comendo ela Ela tá comendo na minha mão, eu tô comendo ela Mó trouxa, não nega Mó trouxa, não nega Ela tá comendo na minha mão, eu tô comendo ela Ela tá comendo na minha mão, eu tô comendo ela Batu M na pesto, é o Barone na voz, autêntico C.A. Gostou? Deixa o like aí, porra, não esquece do like Entendeu? Tô vendo, viu? Você olhando o som e não deixando o like Que mentira, tamo junto, família Tchau 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 Tchau